O TCE volta a julgar logo mais a chapa Bolsonaro-Braga Neto. A repórter Sabrina Pires tem as informações. Sabrina, muito boa noite. Oi, Laerte, boa noite para você, boa noite a todos. Esse julgamento, essa retomada do julgamento, estava marcada para iniciar às 7 horas da noite, então ainda não começou daqui a pouquinho, então deve ser retomada esse julgamento, então que avalia uma ação contra a chapa de Jair Bolsonaro e Braga Neto nas eleições de 2022 por suposto uso político e econômico da máquina pública durante as eleições. O voto, por enquanto, está em 2 a 1 pela possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ficar inelegível por 8 anos. Então, o que está sendo avaliado é que o ex-presidente, durante esse período, ele usou no dia 7 de setembro, nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil, os eventos públicos para fazer campanha e criticar o então adversário político, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o candidato à época, a vice-presidência, Braga Neto, tem um voto para ficar inelegível e dois votos para não ficar por enquanto. Faltam mais quatro magistrados para votar. Começou agora, inclusive, receber essa informação, então, iniciou agora esse julgamento do TSE. E só lembrando que, em junho passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro já tinha sido condenado a ficar oito anos sem poder concorrer nas eleições. E aí, o que aconteceu foi que, com essa medida agora, com esse julgamento, se ele for condenado, não se soma a pena. Então, são oito anos que ele não pode ficar, ser candidato, e agora, se ele for condenado, oito anos também. O que acontece é que, naquela ocasião, ele estava sendo julgado pela reunião dos embaixadores e que ele condenava o sistema eleitoral. As penas não se somam, mas servem como uma segunda camada de condenação. Então, eventualmente, uma seja anulada, a outra continua valendo e Jair Bolsonaro seguiria inelegível, mesmo se alguma delas fosse anuladas. Voltamos ao estúdio.